O oferecimento G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição E fala galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 3 aqui da nossa série de Farm Simulator 2017 E galera, hoje aqui então, temos aqui abrindo novas lavouras galera Temos aqui um campo, aqui o campo de número 31 Ele é nosso, só ele não vem já pronto para o plantio Então a gente tem que estar aí passando o arado primeiro Para tirar aí as pedras, grama e coisa aí Para a terra ficar mais molhada, fofa, para saber como que diz Para que nós possa estar fazendo o plantio Então galera, temos aí com essa grade aqui da grade Isabel, acho que é Deixa eu ver aqui É, grade Santa Isabel Deixa eu ver aqui com ela, aqui com o nosso T5 Aqui para, tá, passando aqui no, no campo aqui E vamos que vamos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa, a gente quer tá mesmo, ó Os trator aqui já tá sujando, já a grade, já sujou Depois nós pegamos aquela falinha que sobrou Vamos continuar isso aqui Na câmera de Drenthro Drenthro Câmera de Drenthro Opa Vai dar uma lavoura bem grande Tá, galera Se eu sair de fundo se quer chorar Quando aqui, desculpes Desculpas É, alguma pecada quando Se eu sair escutar, né Ah Oxê Mas Porra, mané Como eu não pegou Mas Que Ó Que Porra É Ué Eu acho que não é pra pegar, não Daí vem aqui Aqui não tá pegando também Tem como que a gente pega lá Aquele pedacinho Não pega Ah Grade safada Sem vergonha Vai deitar Cachorocaca Porguenta Não, né Cachorrinho Não é Cachorracuá Cachorrada Porguenta não é Nem vem Ó Vamos Focar aqui no jogo Vamos acabar Isso aqui rapidão Eu não sabia O que eu ia trazer Pra vocês Hoje Não sabia Não Tava indeciso Se eu trazia Quinze Ou dezessete Eurotran Claro Crace Vai saber Qual o outro jogo Ah De onde está Ah Vou trazer um farm Dezessete Entrei no jogo Gravei Isso Tá bom Entendi Esse é o tal do Mula Eu tenho com os olhos Já Já é São sete horas De ter De quarta-feira O vídeo sai quinto Pra vocês Por causa Que eu sempre gravo Normalmente Tosse Nem hoje É quarta Eu gravo Na O dia que eu gravei É quarta Pra postar Hoje que é quinta Eu sempre gravo Um dia antes Porque senão Minha internet Não aguenta Carregada Tarde É foda T5 Aqui tem pressão Pra gradear Tem que tirar a pente Né galera Senão o que que fica De foto Daí tem que ir lá Pesquisar Foto Toda todas Com uma grade Sante Isabel Dread Lavrando Uma lavoura Não sei o que Papapapa Papapapa Pra pegar a imagem Pra fazer A foto De vida Da capa Do vídeo Daí era Aí fica Foda Aí já Vi Ué Oxe Acabou, aqui ó, acabamos o negócio Então galera, esse foi o terceiro episódio aqui da nossa série de Farming Simulator 2017, desculpa, dessa série aqui de Farming 2017, se gostou aí, deixa aquele likezão Maruti, pra que a série continue e vamos finalizar o vídeo por aqui Então, deixa o seu like se você vai ver no canal e é nóis, até a próxima Fui